Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Código da Fluência e no vídeo de hoje você vai aprender 200 frases úteis para a vida cotidiana e vai sair desse vídeo mais confiante para usar um aplicativo de conversação e falar com alguém em inglês. Não basta só ouvir, você tem que repetir várias vezes, ok? Vamos começar? Foi mal. My bad. My bad. Como você está? Como você está? Você está bem? Você está bem? Eu estou bem. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Como estão as coisas em casa? How are things at home? How are things at home? Posso te fazer uma pergunta? Can I ask you a question? Can I ask you a question? Can I ask you a question? Como vão as coisas? Continue com o bom trabalho? Keep up the good work. Keep up the good work. Como você está se sentindo? Como você é tão boa nisso? Como você é tão boa nisso? How are you so good at this? How are you so good at this? How are you so good at this? Eu gosto muito. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito. 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 Você está ótima. Sua aparência está ótima. You look great. You look great. You look great. O que está acontecendo? What's going on? What's going on? What's going on? Por que está tão frio? Why is it so cold? Why is it so cold? Why is it so cold? O que você está olhando? What are you looking at? What are you looking at? What are you looking at? Qual o andar? Qual o piso? What floor? What floor? What floor? Eu moro no terceiro andar. I live on the third floor. 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 Espera por mim. Wait for me. Wait for me. Wait for me. Prazer te conhecer. Lovely to meet you. Lovely to meet you. Lovely to meet you. Te vejo por aí. See you around. See you around. See you around. Onde estão minhas coisas? Where are my things? Where are my things? Where are my things? Como você conheceu ela? How did you meet her? 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 Eu te ligo depois. Eu te ligo de volta. I'll call you back. I'll call you back. I'll call you back. I'll call you back. Desculpa te incomodar. Vocês estão apreciando a comida? You're enjoying the food? Quando é seu aniversário? When is your birthday? When is your birthday? Estou a caminho. I'm on my way. 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 Eu realmente peço desculpas Quanto custa? Você pode ficar com o troco Você pode ficar com o troco Você pode ficar com o troco Que horas são? Onde você comprou? Onde você comprou isso? 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 Can you fix it? Onde você comprou isso? How much do you need? Só um pouco. Just a little. Desculpa, número errado. Sorry, wrong number. Isso parece ótimo. Hoje é dia de pagamento. Today is payday. Meu telefone ficou sem bateria. Deixa comigo, eu consigo. I got this. Entendido? Entendeu? Got it? Got it? Got it? O que você disse? 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 Como você se sente? How do you feel? How do you feel? How do you feel? How do you feel? Alguma coisa a mais? Mais alguma coisa? Anything else? Anything else? Anything else? Não, só isso. No, that's it. No, that's it. No, that's it. Não, é só isso. Não, mais nada. Não, é só isso. Não, é só isso. Não, é só isso. Não, é só isso. Acho que não... I don't think so. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Não sobrou nada. Não restou nada. Qual o seu nome? Como você se chama? Você está livre hoje à noite? Vocês estão livres hoje à noite? Não desista. Are you free tonight? Are you free tonight? Are you free tonight? Are you free tonight? Não desista. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Você está quase lá. You're almost there. You're almost there. You're almost there. You're almost there. Por favor, me deixa descer. Please, let me down. Please, let me down. Please, let me down. Aguenta aí. Aguenta firme. Hang in there. Hang in there. Hang in there. Hang in there. Mandou bem. There you go. There you go. There you go. Ah, deixa disso. Para com isso. Oh, stop it. Oh, stop it. Stop it. Eu iria amar. Eu adoraria. I would love it. I would love it. I'd love it. I'd love it. I'd love it. O que está acontecendo? What's happening? What's happening? What's happening? Como se soletra? Como se soletra isso? How do you spell it? 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 Qual o seu indereço? What's your address? What's your address? What's your address? What's your address? You can say address. And you can also say address. You can pronounce both of them. It's up to you to decide. Você pode pronunciar das duas formas. Espero te ver em breve. I hope I see you soon. I hope I see you soon. I hope I see you soon. Se cuida. Take care. Take care. Take care. Te vejo lá. I'll see you then. I'll see you then. I'll see you then. Então, o que vamos fazer agora? So, what do we do now? So, what do we do now? So, what do we do now? É claro. Of course. Of course. Of course. Boa ideia. Ótima ideia. Great idea. Great idea. Great idea. Eu acho que estou com dor de cabeça. Eu deveria tomar um analgésico. Eu deveria tomar um painkiller. Eu deveria tomar um painkiller. Eu deveria tomar um painkiller. E aí? Como é que está? Isso é um assalto. Isso é um roubo. Isso está muito caro. Eu sou novo nisso. Eu sou nova nisso. I'm new at this. Isso fica bem em você. Isso fica bem em você. It looks good on you. It looks good on you. It looks good on you. A culpa é minha. It's my fault. It's my fault. It's my fault. Sem problemas. Como está o tempo? Como está o clima? Como está o clima? Como está o clima? O tempo está bom. Eu tenho que ir agora. I have to go now. I have to go now. I have to go now. Me prometa que vai manter contato. Promise me you'll keep in touch. Promise me you'll keep in touch. Promise me you'll keep in touch. Até logo. Catch you later. Catch you later. Catch you later. Você não consegue me enganar. You can fool me. You can't fool me. You can't fool me. O que você quer dizer? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Isso não vai acontecer de novo. It won't happen again. It won't happen again. It won't happen again. Você pode me perdoar? Can you forgive me? Can you forgive me? Can you forgive me? Quando você vai embora? Quando você vai partir? When are you leaving? When are you leaving? When are you leaving? Ela estava com o coração partido. Tenha um bom final de semana. Eu estou muito chateado. Eu não consigo te ouvir. Eu não consigo te ouvir. Eu não consigo te ouvir. Eu estou cansada disso. Eu estou farta disso. I'm sick of this, I'm sick of this, I'm sick of this, I'm sick of this. Vire à esquerda. Turn left, turn left, turn left. Vire à direita. Turn right, turn right, turn right. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. I can't take anymore. I can't take anymore. I can't take anymore. Eu tenho algo pra você. Eu trouxe algo pra você. I got you something. Got you something. Got you something. I got you something. Isso é muito improvável. Eu ouvi dizer que ele tá bem. I hear he's fine. I hear he's fine. I hear he's fine. I hear he's fine. Você não tá mais com o Joe? Ponto de interrogação. Você não tá mais com o Joe? You're not with Joe anymore. You're not with Joe anymore. Sinto muito, isso é uma pena. Todos nós vamos retomar o espanhol. O estudo do espanhol. Acabou. Eu espero que você esteja bem. Eu não lembro. Eu não lembro. Você não se lembra? Don't you remember? Don't you remember? Don't you remember? Era pra você se lembrar disso. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu cheguei tarde no trabalho. I was late to work. I was late to work. I was late to work. Diga a ela que eu mandei um oi. Tell her I said hi. Tell her I said hi. Tell her I said hi. Eu só tava ligando pra dizer oi. I was just calling to say hi. I was just calling to say hi. Eu quero falar com fluência. Eu quero falar fluente. Você deveria tirar um tempo livre. Você deveria tirar uma folga. You should take some time off. You should take some time off. You should take some time off. Eu quero folga. Como eu posso te ajudar? A gente não conseguiria fazer isso sem você. Nós não poderíamos ter feito isso sem você. É barato. É caro. Você é uma salvadora, você me ajudou muito, você é uma salva-vidas. Não se preocupe. Não importa. Isso não tem importância. Onde você mora? Eu gostaria de uma água, por favor. Eu gostaria do mesmo. Foi sua ideia. Sim, eu assino embaixo. Eu concordo, você tem razão. Eu estou com sono. Eu estou com fome. Eu estou morrendo de fome. Você deve estar morrendo de fome. Eu já sei disso. Foi bom te ver. Foi bom ver vocês. Qual o seu número de telefone? Vamos ver o que acontece. Falo com você em breve. Você parece com seu irmão. Eu estou indo para a academia. Eu estou indo para a academia. Eu sei que eu realmente não quero ir mais. Eu vou lavar o meu cabelo agora. Ok, eu tô indo. Tô de saída. Ok, I'm off. Eu tô de saída pra jantar. I'm off to dinner. Eu tenho uma consulta. Eu tenho uma consulta marcada. Eu tenho uma consulta marcada. Você confia neles? Você confia neles? Me deixa tentar de novo. Let me give it another go. Let me give it another go. Let me give it another go. Que surpresa! What a surprise! Eu fiz o café da manhã. Eu fiz o café da manhã. Ele é filho único. Ele é filho único. Ele é filho único. Ela é filho única. Eu sou estudante. Eu sou estudante. Eu sou estudante. O clima tá agradável hoje. Nice weather today. Nice weather today. Nice weather today. Nice weather today. Eu vou esperar lá fora. I'll wait outside. I'll wait outside. I'll wait outside. I'll wait outside. Eu sabia. I knew it. I knew it. I knew it. I knew it. How were you born? Onde? Onde você nasceu? Eu ainda não posso partir. Eu ainda não posso ir embora. Por que não? Prazer em conhecê-lo. Prazer em te conhecer. Qual é o problema? Qual é o problema? Tenha cuidado. Be careful. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Abre a janela. Abre a porta. Vamos dar uma volta. Você pode me dar uma carona? Can you give me a ride? Can you give me a ride? Can you give me a ride? Quando você vai comprar? When are you buy it? 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 Eu não acredito. Eu não engulo essa história. Eu não compro isso. I don't buy it. I don't buy it. I don't buy it. Mas é a verdade. Mas é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Se sente. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Não vai demorar muito. It won't take long. Eu não consigo dormir. I can't sleep. Tenha uma boa viagem. Tenha uma boa viagem. Tenha uma boa viagem. É suficiente. That's enough. Já chega, basta. That's enough. That's enough. That's enough. Já chega, basta. Já deu. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Anda logo. Se apressa. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Hurry up. Qual é a pressa? What's the hurry? What's the hurry? What's the hurry? Não tem que se apressar. Não precisa se apressar. There's no need to hurry. There's no need to hurry. There's no need to hurry. Eu vou sair. I'm going out. Ponto. I'm going out. I'm going out. Sinto muito ouvir isso. Desculpa ter te feito esperar. Sorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting. Eu tenho pressa. Eu tô com pressa. I'm in a hurry. I'm in a hurry. I'm in a hurry. É engraçado. Isso é engraçado. That's funny. That's funny. That's funny. Você é engraçado. You're funny. You're funny. You're funny. You're funny. You're funny. Te vejo segunda-feira. I'll see you on Monday. I'll see you on Monday. I'll see you on Monday. Esquece. Forget about it. Don't forget about it. Forget about it. Não se esqueça de mim. Don't forget me. Don't forget me. Don't forget me. Eu te comprei um presente de aniversário. Eu comprei um presente de aniversário pra você. I got you a birthday present. Me liga quando você chegar em casa. Call me when you get home. Call me when you get home. Call me when you get home. Isso não funciona. This doesn't work. This doesn't work. This doesn't work. Você lavou as mãos? Did you wash your hands? Did you wash your hands? Did you wash your hands? Ainda não. Not yet. Not yet. Not yet. Not yet. Eu sou solteiro. I'm single. I'm single. I'm single. Eu sou casado. I'm married. I'm married. I'm married. Nós dois somos casados. We're both married. We're both married. We're both married. A gente vai se casar. Nós vamos nos casar. We're going to get married. We're gonna get married. We're gonna get married. We're going to get married. A gente vai se dar bem. We're going to get along great. We're going to get along great. We're gonna get along great. We're gonna get along great. Se acalma. Calm down. Calm down. Calm down. Você precisa se acalmar. You need to calm down. You need to calm down. You need to calm down. Eu acho que sim. I think so. I think so. I think so. Eu estou com problemas. Eu estou encrencado. I'm in trouble. I'm in trouble. I'm in trouble. Então é isso, pessoal. Foi até aqui a aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. E se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like e se inscreve no canal, tá bom? Até o próximo vídeo.